Sim. Na verdade, a gente está caminhando para o final, mas a pauta hoje de uma pergunta é, quais são os seus principais objetivos frente ao Conselho Fiscal? Bom, o que a gente conversa muito dentro do Conselho Fiscal é que não está personalizado em uma pessoa. Eu exerço um papel enquanto presidente nesse período, a gente depois pode trocar, o que seria absolutamente natural que ocorresse, mas a gente procura atuar realmente como um colegiado, como pessoas que estão ali em prol do SEBRAE, do Instituto SEBRAE Previdência. Então, a gente discute, a gente dialoga bastante a respeito dos rumos da nossa organização. Então, dentro desse contexto, o que a gente pensa muito, a gente conversa muito, é que já estava muito bem administrado. O Conselho Fiscal, especificamente, já tinha uma atuação muito forte, muito positiva, inclusive vou personificar aqui agora do antigo presidente André Dantas, que hoje é conselheiro deliberativo também, que é um grande amigo também. Já gravou com a gente, está precisando voltar, eu vou fazer um outro convite para ele voltar. Já foi aqui uma levantada de bola, então, para ele voltar. Não é que ele já gravou com a gente, para estar na hora de voltar já. Tá certo. E os demais conselheiros, então, já entregaram, como uma corrida de bastão ali, entregaram ali o bastão bem adiantado para a gente. Então, quando a gente chega e a gente entende o ambiente onde a gente está pisando, é um ambiente muito positivo, muito bem controlado, os números estão bem apresentados, com transparência. A auditoria também tem fornecido informações relevantes também para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, além disso, a gente pretende manter o mesmo nível de excelência das entregas. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente tem é de cada vez mais estreitar os nossos laços com o conselho deliberativo. Porque cada decisão que é tomada, cada entendimento e deliberação realmente que o conselho vai tomar, a gente entende que isso vai ter um desdobramento na organização, no Instituto Sebrae Previdência. E esse desdobramento foi positivo? Foi benéfico para o Instituto? Então, a gente quer acompanhar, não no sentido punitivo, mas no sentido de oferecer informações, subsidiar o processo de tomada de decisão para que isso possa ser reavaliado, possa ser potencializado. Show. Dentro dessa perspectiva, o que a gente pretende muito também, além de cumprir os nossos papéis estatutários, tudo previsto no regulamento, na Previc, caminhar exatamente com retidão naquilo que nos é requerido, mas é fazer ou promover a perpetuação do Instituto. A gente pretende olhar para o Instituto, que ele possa se manter cada vez mais robusto, relevante para quem é participante ao longo dos anos.